Mandem suas energias, porque a 15ª classificada é a Miss Minas Gerais. Se por um dia o mundo não tivesse regras, o que você faria? Boa noite, Cássio. Boa noite, Brasil. Boa noite, equipe Polishop. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a minha amada torcida Júlia Horta por ter me colocado no Top 15. Vocês são demais. E se o mundo não tivesse regras por um dia, eu não faria nada de diferente do que eu já faço. Porque se com regras tantas pessoas fazem coisas erradas, imagine sem regras. E eu como Miss preciso ser um exemplo. Muito obrigada. Muito obrigado. Minas Gerais Hoje a minha profissão como jornalista se uniu a uma nova profissão que surgiu, que é a de influenciadora digital. E eu também estou tendo a oportunidade agora de realizar um sonho para mim, que é me tornar palestrante. E eu acredito que esse que é o meu propósito. Eu sou apaixonada por isso. Quando eu tenho que dar a minha opinião, eu opino. Miss Minas Gerais Miss Via Motion já está no Top 5 Miss Minas Gerais. E agora a última pergunta foi feita através do Twitter com a hashtag Miss Brasil. E a Miss Minas Gerais vai sortear o jurado para ler essa pergunta. Quem é seu jurado? Natália Guimarães Boa noite Brasil. Boa noite minha conterrânea de fora. Vocês são todas lindas, meninas. Bom, vamos lá. A Miss Brasil é uma embaixadora do nosso país. Ele é sua identidade também. Como você descreveria o atual cenário da nação para um estrangeiro? Obrigada pela pergunta, Natália. Olha, realmente o Brasil agora está numa situação um pouco desafiadora. Nós temos muitas, muitas coisas para mudar. Mas eu acredito que esse cenário fez com que nós percebêssemos o quanto é importante que a gente se una e entenda o quanto o nosso voto importa, o quanto a gente precisa escolher direitos nossos representantes e também participar ativamente da transformação do nosso país. Muito obrigada. Muito obrigada, Miss Minas Gerais. Vocês mandaram muito bem. O top 3 é a Miss Minas Gerais. A Miss Brasil Be Emotion 2019 é a Miss Minas Gerais Obrigado. Obrigado. Obrigado.